Não precisa perder tempo me bloqueando, mas vou bloquear sim. Nossa, sabe se lá se resolve voltar? Deus me defenda. Até. Aqui tem dois comentários interessantes. Ele disse que quem tem problema é a pessoa que fica chorando porque alguém cortou um carro velho. Cortou essa bagaceira aqui, um carro que ia para o lixo, e o povo reclamando. Isso aí, entendeu o raciocínio. E esse outro aqui comentou um negócio interessante. Um amigo tirou o câmbio automar judeu rei 30 anos atrás por não conseguir consertar o câmbio. Imagina hoje. Pois é, né? 30 anos atrás não tinha jeito de consertar aquele câmbio. Imagina hoje. O que eu tirei, né? Ah, porque o doido tirou. Aí alguém disse, se você quer ser youtuber tem que lidar com as críticas. Ah, mas é claro que eu sei lidar com as críticas. Oh, meu Deus, aqui. Pronto. Ó, que solução boa para lidar com as críticas. Perfeito. Qual a finalidade disso? Colocar uma capota? Colocar capota numa limusine? Não, filho. Pelo amor de Deus. Lá que vocês têm noção. Bloqueado. Tá doido. Bom, esse daqui eu não vou bloquear ele não, mas ele está dizendo que eu tenho que deixar os comentários para poder gerar dinheiro no YouTube. Não, filho. O que dá dinheiro no YouTube é visualização. Nada mais, viu? Like não dá dinheiro. Inscrito não dá dinheiro, viu? Comentário não dá dinheiro. É só visualização, viu? Pode bloquear não mais. Perturba mais não. Ah, detalhe, viu? Eu também já vi um monte de gente que começou esse tipo de coisa e nunca terminou. Mas o meu vai ser terminado, viu? Isso aqui não vai fazer gracinha. Ele disse assim, bloqueia eu também. Então, tá? Vamos bloquear. Olha aí. Até. Isso aqui deu nota zero. Então, vamos tirar daqui. Por que vai assistindo coisa zero? Meu Deus do céu. Vamos ajudar. Olha, interessante. Os doidos que mudam o mundo. Os perfeitos que querem a perfeição não fazem nada. É isso aí. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.